Vocês estão aprontando que aí, ó, vai, vai correr atrás, ó. Ó, o prazer dele é dar corridão nos patos voltar tanto a cedo, né, metidão? Metidão, você é metido, você é metido, você é metido. Metido. Vem, Valentão. Vem. Todo mundo se arrumando pra dormir já, né? Já estão se ajeitando pra dormir? Tão cedo ainda? Ah, tá. Tá bom, então. Todo mundo se arrumando, né? Tá. Você tá fazendo o que aí? Quietinho, sozinho. Hã? O que é que foi? Por que você tá tão quieto aí? Hã? Hã? Aqui. Você também quer ser filmada? Quer? Quer ser filmada? Ó, que bonitinho. Ó a briga lá. Ó a briga. Ó. Ó só. Vão ver quem ganha essa parada. Vão ver quem ganha. Ih, vai gosmeio. Vai gosmeio. Vai gospartar. Acabou a briga? Acabou? Acabou, né? O que você quer? Você quer muito sair no vídeo mesmo, né? Tô vendo. Não pode perder uma que tá aqui em cima. Ó, Lobinho. Chegando do parceiro aqui. Lobinho. Cadê, Lobinho? Tudo bem? Tudo bem, Lobinho? Oi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.